Chegou a hora do nosso Quiz da Semana! Solta a vinheta! Qual o nome do objeto colocado no umbral das portas para identificar quem pertence à comunidade judaica? A. Talit B. Mezusá C. Falafel D. Teflin As cinco primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o superlivro Senhor Mosaico. Atenção para a resposta do Quiz! A alternativa correta é a opção B. Nossa produção vai entrar em contato com os cinco primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Vamos começar mostrando a Mezusá por dentro. Veja, é um pergaminho, escrito à mão, por um sofer, 22 linhas, escrito com uma pena de ave. É algo muito, muito especial. Nós devemos colocar isso nas portas das nossas casas, do lado direito de quem entra, na parte superior, inclinada para dentro para mostrar este é um lar judaico.